Eu tenho um canal no YouTube, onde eu falo sobre estética. Meu canal no YouTube é voltado à dança. Eu sou apaixonado em contar história. Há cinco anos atrás, eu não acreditava em várias coisas que aconteceram na minha vida. Foi muito trabalho mesmo para as pessoas reconhecerem que o que a gente faz é uma coisa séria. Então eu falei, meu, vamos colocar o que o brasileiro tem de melhor. Vamos dar risada, vamos colocar diversão aí, vamos zoar. Eu não imaginei que um monte de gente ia se sentir inspirado por aquilo. A pessoa, ela encontra a história dela na sua. Eu sei da minha história. Ser uma bicha preta fazendo conteúdo e as pessoas se enxergam em mim. Ter contato com essas discussões que esse canal me proporcionou, além de ajudar outras pessoas a crescerem também, isso foi fundamental para o meu autoconhecimento, para o meu crescimento pessoal. Eu tenho muito orgulho da nossa potência e na mensagem mesmo que eu quero transmitir para as pessoas. Caramba, eu não estou falando sozinho. As pessoas estão aqui, as pessoas voltam para ouvir o que a gente tem a dizer. Caramba, eu não estou falando sozinho. Caramba, eu não estou falando sozinho. Caramba, eu estou falando sozinho. Caramba, eu estou falando sozinho. Caramba, eu estou falando sozinho. A CIDADE NO BRASIL